De acordo com a polícia, a vítima de 37 anos relatou que o crime foi praticado dentro do consultório durante um exame oftalmológico. Ela disse que durante a realização do exame, ela estava sentada, ele sentado logo à frente dela, né? Ela percebeu, sentiu o momento em que ele tocou a perna dela com o órgão genital ereto, né? É, obviamente, ela notou que aquilo não fazia parte do procedimento, ficou muito constrangida, tentou se afastar, ele novamente se aproximou dela e, não satisfeito, ainda tocou ela nas pernas, na parte interna das coxas, porque ela usava um vestido. A polícia informou que o investigado já tem outras duas ocorrências registradas contra ele no ano de 2021 por crimes com as mesmas características. Temos aqui na delegacia, na delegacia estadual, outras duas ocorrências praticadas também contra mulheres, né? Por esse médico, por esse profissional, com o mesmo modo operante, né? Com as mesmas características durante exames oftalmológicos, tocando o corpo das mulheres na região das pernas, com o órgão genital ereto, enfim. Então, tudo indica mesmo que é um indivíduo dado a essa prática criminosa. O médico, de 60 anos de idade, chegou a ser preso em flagrante, mas em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, ele foi liberado mediante o pagamento de uma fiança no valor de 15 mil reais e foi submetido ao uso de tornozeleira eletrônica. No interrogatório à polícia, o oftalmologista José Carlos da Silva Rangel negou tudo. Ele nega a prática do crime, né? Diz que a vítima se enganou, inclusive que ela pode ser equivocada em relação aos gestos que ela relatou ter ocorrido, enfim. Mas, de qualquer maneira, nós temos outros elementos que nos fazem acreditar que, infelizmente, ele é um criminoso, quanto mais, quando o assunto são crimes sexuais. A polícia ainda vai ouvir testemunhas e acredita que, após a divulgação do caso, outras vítimas possam aparecer. Se você foi atendido por esse médico, ele é um homem de 60 anos, terá, sim, sua identidade divulgada. Não há como não fazer isso, até porque a gente possa alertar outras mulheres da eventual necessidade de que também façam essas denúncias. Nós sabemos que, infelizmente, esse tipo de conduta pode ser, sim, uma conduta repetida, né? Pode ser, de fato, um autor desse crime de forma, quanto mais, então, a gente precisa, de fato, identificar essas mulheres para evitar até de que outras mulheres sejam vítimas da mesma conduta.